Parabéns, tentadores, todo mundo sabe que é difícil e dentro de casa a gente tem que vencer. Pegamos uma equipe jovem, jogadores rápidos e a gente conseguiu fazer, imprimir o bicho com o forte e sair daqui vencedor. Então, parabéns a todos aí, vamos descansar aqui e caminhar até o mundo.